Oi pessoal, a gente hoje vai mostrar a gente andando de bike, fala oi Vitor Oi Fala, me segue no meu Instagram, fala aí Vitor Fala aí Vitor Fala aí Liu Fala, me segue no meu Instagram Gente, vou deixar o vinho aqui do Instagram deles, o meu também, vão lá Então, gente, eu vou terminar, tchau Só foi isso mesmo, eu vou mandar, porque senão eu vou cá, eu sou oi Tchau